Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre concordância verbal. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre concordância nominal e hoje vamos para a concordância verbal. Prestem atenção, então. Concordância verbal. Quem assistiu a aula? Não foram os alunos? Logo, o verbo precisa concordar com os alunos, que é o sujeito da frase, é quem pratica a ação. As blusas foram entregues às crianças. O que foram entregues às crianças? As blusas. Logo, o verbo precisa ficar no plural, concordando com blusas, que é o sujeito. Certo? Muito bem. Agora eu trouxe para vocês aqui um caso de concordância nominal. Concordância verbal, desculpa. Estamos falando de concordância verbal. Quando um sujeito composto é colocado antes do verbo, ou seja, antiposto a ele. Mariana e Alice já tomaram banho. O verbo vai para o plural, claro. Está concordando com Mariana e Alice, que é como se fossem elas. Concordância atrativa. Concordância atrativa. Quando o sujeito composto vier exposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, nós podemos ter duas situações. O verbo irá para o plural ou concordará apenas com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo. Aí é um caso especial. É chamado de concordância atrativa. Chegou o pai e a filha. Eu estou querendo concordar com o que está mais próximo, que é o pai. Agora, chegaram o pai e a filha. Aqui eu estou concordando com ambos. Quem chegaram? Eles. Tá bom? Então, quando o verbo estiver antes do sujeito composto, eu posso concordar com o mais perto, com o mais próximo, ou com os dois. Aí o verbo vai para o plural. Se for com o mais próximo, vai ser o quê? No singular. Sinônimos ou semelhantes. O verbo poderá ficar no singular ou no plural. Medo e terror nos acompanha sempre. Gente, medo e terror são palavras sinônimas, né? Elas são significados semelhantes. Então, se eu tenho palavras com significados semelhantes, eu vou ter o quê? Verbo no singular, acompanha. Ou o verbo no plural, acompanha. Professora, se eu colocar acompanha, vai estar certo? Sim. Professora, se eu colocar acompanha, vai estar certo? Sim. Qualquer um dos dois. Tá bom? Tem duas opções aí. Gradação entre os núcleos do sujeito composto. O verbo ficará no singular ou no plural. Então, se eu tiver uma gradação, é como se fosse uma escadinha de ideias. Mas, o verbo pode ir para o singular ou para o plural. Uma briga, um vento, o maior furacão, não os inquietavam. Ó, o verbo foi para o singular. Está no singular. Sendo que aí eu tenho o quê? Uma gradação, tá vendo? Uma briga, um vento, o maior furacão, os inquietavam. Ou seja, eu posso usar singular ou plural quando tiver uma gradação de ideias do meu sujeito. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Amélia, Camila, Pedro, ninguém ou convenceu de mudar a opinião. Gente, claro que vai concordar com ninguém. Certo? Quem é que convenceu de mudar a ideia? Ou convenceu? Ninguém. Está se referindo ao termo anterior, mas ele dá uma ideia de... Ele dá uma resumida da ideia. Se eu falar uva, maçã, laranja, tudo não estava bom na geladeira. Tudo aí está se referindo a todas as frutas que eu falei antes. Então, o verbo vai ficar no singular. Tudo não estava bom na geladeira. Tá bom? Quando o sujeito composto é colocado depois do verbo, ou seja, pós-posto. Para o caso de o sujeito se colocar após o verbo, existem duas possibilidades. Nós já até falamos sobre isso. O verbo fica no plural. Caíram o lápis e a borracha. E o verbo concorda com o termo mais próximo dele. Caiu o lápis e a borracha. Falamos lá no início. Aqui eu quis só para reforçar essa ideia de quando o sujeito é colocado depois, o sujeito composto e colocado depois, o verbo concorda com o mais próximo ou com ambos. Mas se o sujeito for colocado antes, só pode ser o verbo no plural. Tá bom? Quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes. O que são pessoas gramaticais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se o sujeito for composto por pessoas gramaticais diferentes, a concordância ocorre da seguinte maneira. A primeira pessoa do plural prevalece sobre a segunda, que por sua vez prevalece sobre a terceira. Então aqui, eu e ela sabemos o que aconteceu. Eu não tenho eu que é a primeira pessoa? Logo, quem vai prevalecer no plural? Nós, vós ou eles? O nós, se eu tenho a primeira pessoa do singular, eu vou prevalecer aí a primeira pessoa do plural. Tá bom? Eu está na primeira pessoa, enquanto ela na terceira pessoa. Portanto, o verbo saber deve concordar com a primeira pessoa, ficando no plural pelo fato de o sujeito ser composto. Tá legal isso? É fato, não é verdade, turma? Então, turma, hoje, vocês, né, puderam acompanhar aqui comigo alguns casos de concordância nominal. Em nossa próxima aula, nós vamos fechar concordância... Ai, vocês veem com concordância nominal. Segura, desculpa. Vamos falar sobre concordância verbal. Falamos sobre concordância verbal nesta aula. E vamos continuar falando sobre concordância verbal na próxima aula. Certo? Falamos duas aulas de concordância nominal. E agora vamos fechar, né, com mais uma aula de concordância verbal. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula, hein, sexto ano? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!